Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vídeo para vocês e hoje começa a transformação aqui do quarto. Eu comentei com vocês que eu ia começar a transformar o meu quarto começando pelas paredes, então hoje eu vou pintar as paredes aqui do quarto, tirar esse azul daqui que eu já enjoei dele, ali da capteira também, então vou fazer uma decoração diferente. Vou tirar também essa parede aqui que parece um branco, mas na verdade é aquele branco gelo, então não é branquinho, acho que dá uma escurecida no ambiente também, então eu vou passar um branco porque ele dá uma luminosidade, sabe? Ele clareia o espaço, então eu vou fazer isso, aí eu quero fazer uma parede diferente também, vocês vão acompanhar tudo por aqui, a gente vai ter bastante conteúdo aqui, eu não sei em quantos vídeos eu vou dividir as ideias que eu quero fazer para cá, mas vão acompanhando por aí que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Lembra de deixar o joinha para mim, de se inscrever no canal também para você acompanhar os próximos vídeos, tá bom? E bora começar então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo de dentro do quarto, né? O que eu consigo, na verdade eu acho que o guarda-roupa eu não vou conseguir tirar dali, eu vou ter que pintar com ele ali, acho que eu vou jogar um lençol por cima, só para não sujar ele, porque não vai ter condições de tirar ele dali, sabe? Então eu nem vou mexer com ele, só vou jogar um lençol e vou pintar o que der com ele ali no lugar, sabe? Mas o restante das coisas eu consigo tirar, ó, prateleirinha, eu vou tirar esse isopor daqui que ele não vai ficar mais aqui também, tirar as escutinas, vou tirar a cama daqui também que vai dar um trabalho, mas vou fazer isso e é isso, bora começar. Comecei aqui, gente, tirando o colchão, né? Levei ali para o escritório, vou ter que dormir lá por alguns dias, né? Até terminar aqui o quarto, então já deixei lá, já arrumei lá, aí agora eu preciso tirar bastante dessas coisas, aí eu vou colocando lá na sala, ali na área, vou tirar o box daqui, né? A mesinha de capiceira e essas coisas daqui também, ó, o espelho, o móvel, vou tirar a TV, vou tirar aquela prateleirinha dali também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, já tirei tudo aqui do quarto, né? Só deixa eu guardar a roupa mesmo, como eu já falava para vocês e agora eu vou começar a primeira etapa, né? Da pintura, que é tirar esse isopor aqui da parede, vou tirar também todos os parafusos, bucha que tiver, passar a massa corrida, tirar o espelho das tomadas e dos interruptores também para poder começar a pintar. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado alguns cards aqui em cima para vocês, onde eu ensino como pintar um aparelho sozinha. É um vídeo bem antiguinho, mas ele está bem completinho com todo o passo a passo, né? Então, se você tiver curiosidade, quiser aprender, clica no card aqui em cima, tá bom? E aí, vai mostrar para vocês o que eu comprei, né? Para fazer essa reforma aqui no quarto. Eu peguei essa tinta branca aqui, ó, da Cia Color, que a moça que me vendeu, né? Ela disse que ela é boa porque ela tem bastante diluição, então ela rende bastante, sabe? Aí eu peguei essa daqui no branco neve, ó. Peguei também massa corrida para tampar os buraquinhos, né? Então, peguei essa daqui da Sherry Williams, ó. Aí peguei a espátula também para passar. Peguei um rolinho para pintar, fita, adesiva também para isolar, né? Janela, porta, lixa e também comprei um pincel que eu esqueci de pegar, mas comprei um pincelzinho para fazer os detalhes também. Fui lá buscar o pincel. Então, o meu kit aqui está pronto, né? Para poder fazer a pintura aqui do quarto. Comecei a remover aqui, ó, aquele isopor, né? Que eu tinha feito aquele detalhe aqui na parede, só que eu vi que eu vou ter que pegar alguma coisinha, uma faquinha, ó, para tirar essa cola. Ela não é difícil de tirar, mas vai dar um trabalhinho, sabe? Então, enquanto eu faço isso, eu já vou aproveitar e vou passar antes a massa corrida aqui nos buraquinhos, porque ela demora um pouquinho para secar, né? E aí eu já deixo ela aqui secando, enquanto eu vou tirando essa cola daqui. Tem alguns buraquinhos para tampar, ó, aqui nessa parede, mas é só nessa parede também, as outras estão lisinhas, né? Mas aqui tem três, três, seis buraquinhos para tampar, né? Com a massa corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bom dia, pessoal. Dia seguinte por aqui. Agora são oito horas da manhã, ó, vim aqui conferir, né, como que fica a que ficou a parede de um dia para o outro, ó? Ela já tá bem branquinha. Eu ainda vou passar mais uma mão aqui nessa parte azul, porque ainda dá para ver um pouquinho dos traços azul, tá vendo? Mas, ó, já secou bem, já tá bem branquinha. Essa daqui também eu achei que ficou perfeita, não vou precisar mexer mais nela. Então, é só passar uma de mão mais de branco aqui mesmo. E aí ali em cima do guarda-roupa, ó, eu consegui passar um pouquinho, mas ali, ó, eu não consegui pegar direito. Eu vou tentar empurrar um pouco esse ventilador, esse guarda-roupa para tentar pintar ali direitinho também, ó. Mas ficou muito bom aqui atrás da porta. Vocês lembram que tava com... saindo ali, né, a tinta, ó. Achei que ficou bom até. E aí aqui na frente, ó, essa parte aqui, essa parede, eu vou fazer ela diferente, eu vou fazer de uma cor diferente. Então, eu vou pintar o branco aqui, né, para poder preparar a cor. Depois já peguei ali os meus corantes e aí vou preparar a cor para pintar. Eu quero pintar com verde que seja, assim, o mais parecido com verde militar, sabe? Que eu acho que vai ficar bem bonito. Depois a gente vai fazer uma cabeceira diferente também. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas antes eu preciso pintar, né, para dar o tempo de secar tudo direitinho. Então, é isso que eu vou fazer hoje. E aí Tchau, tchau. Olha só, gente, passei um pouquinho aqui pra ver mais ou menos a cor que vai ficar e eu gostei, ó. Ficou um... não ficou bem um verde militar, mas eu achei que ficou uma cor bem bonita. Nem vou saber falar pra vocês como eu cheguei nesse tom, porque eu fui misturando um monte de corante. Mas isso porque eu queria usar tinta branca, né? Se você for lá e pegar pelo leque de cores, com certeza você vai achar uma bem direitinho da cor que você quer. Mas aí eu fui fazendo com o corante mesmo. Aí agora eu tô isolando ali em cima, ó, o rodateto, né? Com a fita, ó, pra poder passar a tinta. Já coloquei a fita aqui do ladinho também. Só vai ser difícil ali atrás, gente, porque eu empurrei um pouquinho o guarda-roupa. Mas eu acho que não sei se eu vou conseguir entrar ali com a cadeira. Mas tem que terminar aquele cantinho ali, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E olha só, gente, terminei de passar aqui a segunda de mão na parede. Ainda tá meio manchada, porque ela tá secando ainda, tá? Mas vai ficar esse tom, assim. Eu mirei no verde, né? E aí na câmera tá parecendo mais azul do que verde, né? Não sei se eu sou meio daltone. Mas, enfim. Eu gostei da cor, ficou bonita. Eu só não sei dizer se é um verde ou se é um azul. Mas eu gostei, achei que ficou bem bonita, ó. Aí as outras paredes, as branquinhas já estão secas, ó. Tudo bonitinho. Aí já limpei o chão também, né? Tirei a fita, ó, da janela, de tudo. E agora, continuar, né? A decoração. Vou tomar um banho, gente, porque eu tinha tinta até no cabelo. Aí agora que eu finalizei a tinta, né? Tomei um banho, lavei o cabelo. E eu vou continuar a decoração aqui. Agora a gente vai fazer a cabeceira. E a gente vai fazer uma cabeceira de junta, gente. Uma ideia bem legal, bem fácil de fazer também. Eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que vai ficar bem bonito aqui no quadro. Bom, gente. Comecei cortando aqui, ó, os pedacinhos de madeira, né? Que eu vou usar pra fazer a borda, né? Da cabeceira. Então eu tô reaproveitando aqui uma madeira que eu já tinha aqui em casa, né? Eu cortei essa daqui com o tamanho certinho da cama. E aquela ali tem aproximadamente um metro de altura, né? Que é mais ou menos o que eu vou deixar de altura lá da cabeceira da cama, né? Que eu quero que ela fique um pouquinho atrás da cama ainda. Então eu cortei aqui com um metro. Trouxe, ó, as madeiras aqui pro quarto pra ficar mais fácil de montar. Porque ela é grande, né? Minha cama é grande. Eu nem vou passar as medidas direitinho pra vocês. Porque cada cama vai ter uma medida diferente. Gente, a minha é uma cama king. Então ela é bem grandona. Então eu tô fazendo com a largura da minha cama, tá? E um metro de altura. Aí eu posicionei aqui já as madeirinhas no chão. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o tecido agora por cima. Ela só tá posicionada aqui, sabe? Vou colocar o tecido. Pra colar o tecido ali na madeira, eu vou usar grampo de tapeceiro. E aí eu vou prender o tecido em toda a volta. E depois eu vou usar esses pedacinhos de madeira aqui, ó. Pra prender aqui nos cantinhos, tá vendo? Pra ficar bem firme. E depois eu vou colocar na parede com buchinha e parafuso. Então é assim que eu vou montar ela, tá? E depois eu vou colocar na parede com buchinha e parafuso. Mas não é que ficou melhor ainda do que eu imaginava? Gente, olha que linda que ela ficou. Eu vou colocar aqui o box da cama pra poder medir. Agora é pra pendurar ela, né? Eu vou colocar na parede com buchinha e parafuso. E depois eu só preciso dar o acabamento aqui nesse cantinho, ó. Porque essa madeira ficou... Que eu reaproveitei, né? Então ficou com uma bolinha ali. Mas eu vou colar uma fita de bode ali, né? Pra deixar ela toda igualzinha. Mas, gente, eu amei. Olha que linda. Imagina já uma prateleirinha lá em cima, roupa de cama. Sério, eu amei, amei, amei. E a minha parede verde que virou azul, mas tá tudo certo. Trouxe o box aqui da cama, gente, pra poder medir a altura agora da capiceira, ó. Então eu vou deixar ela certinha aqui. Depois só vai o colchão e aí vai pegar um pouquinho dela, né? Mas vai sobrar pra cima, ó. Aí eu vou fazer um furinho ali na parede agora pra poder prender. Vou colocar nas quatro... Nessas quatro madeirinhas que eu coloquei aqui por trás, sabe? Pra poder prender ela bem direitinho na parede. Finalizando por hoje, gente, olha só. Coloquei a capiceira no lugar. Coloquei a minha roupa de cama também. Olha só, gente, que lindo que ficou. Sério, eu amei. Eu achei que ficou muito linda essa capiceira. E usando coisas baratinhas, né? Reaproveitando coisas que eu já tinha aqui em casa também. Já deu uma carinha totalmente diferente, né? Amanhã eu quero fazer uma mesinha de capiceira. Que a gente vai fazer pra colocar aqui do lado da cama. Eu também vou instalar uma prateleira aqui em cima da cama. E aí amanhã a gente continua, porque já tá bem tarde, ó. Já escureceu lá fora. E olha só, pra você que tá chegando aqui no canal agora. Eu quero apresentar pra você o nosso planner da casa. Esse é um arquivo digital que eu criei. Que você pode imprimir e usar pra organizar toda a sua rotina doméstica. A gente tem os cronogramas de limpeza. Rotina de limpeza por cômodo da casa. Cronograma de limpeza pra você organizar as tarefas de limpeza diariamente. Semanalmente, semanalmente, mensalmente também. A gente tem a parte de cardápio da semana pra organizar as refeições da semana. Lista de compras do supermercado organizada por categorias do supermercado também. A gente tem essa folha aqui pra você fazer o seu próprio caderninho de receitas e muito mais. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo pra vocês. E no primeiro comentário fixado, o link do nosso planner da casa pra você conhecer e saber mais, tá bom? Já, pessoal. Dia seguinte por aqui. Levantei e tomei meu café da manhã. Trabalhei um pouquinho no computador. E agora eu vou continuar a reforma do quarto, né? Hoje, eu acho que eu finalizo. Eu quero fazer, gente, uma mesinha de cabeceira. Porque eu só tenho uma lá no quarto. Então, eu quero fazer uma outra pra colocar do outro lado da cama. Eu até pensei em comprar outra mesinha igual pra colocar lá. Mas como eu tenho madeira aqui em casa, eu falei, eu vou fazer. Serve até de inspiração pra vocês também. Então, a gente vai fazer um modelinho bem simples, mas muito bonitinho. E eu quero compartilhar com vocês isso também. Eu também quero colocar uma prateleira lá em cima da cabeceira. E duas luminárias do lado da cama, né? Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vocês aí tem que colocar a cortina de volta, o tapete, né? Organizar tudo lá. Quero organizar o meu armário também, meu guarda-roupa. E é isso. Vocês vão acompanhando tudo. Então, se você tá gostando do vídeo de hoje, lembra de deixar o joinha pra mim. Se você ainda não deixou, tá bom? E bora lá. Comecei cortando aqui todas as madeiras que eu vou precisar. Eu tô reaproveitando algumas madeiras que eu já tinha aqui em casa. Eu também tenho a serra elétrica. Então, eu decidi cortar aqui em casa mesmo. Mas eu vou passar as medidas certinhas pra vocês, caso vocês queiram mandar cortar em algum lugar, né? E aí, vocês só trazem elas já cortadinhas e aí é só montar. Ó, a gente vai precisar de dois pedaços de madeira de 36 centímetros por 27 centímetros. Dois pedaços de madeira, ó, de 27 centímetros por 9 centímetros. E essa daqui vai ser a primeira prateleirinha da nossa mesinha de cabeceira. Vocês vão ver como eu vou montar ela, mas vai ficar bem bonitinha. E aí, essa daqui eu fiz no branco, ó. Essa parte de cima vai ser no branco. E essa daqui nessa madeirinha. Aí, essa aqui a gente vai precisar de duas de 45 centímetros por 27 centímetros. E duas de 27 centímetros por 12 centímetros, tá? E aí, esses daqui serão os pezinhos da nossa mesinha de cabeceira. E eles têm, ó, 39 centímetros por 6 centímetros e 2 centímetros e meio de espessura. Ó, tá vendo que ele é bem grosso, né? Pra garantir que vai ficar em pezinho, né? Não vai cair, não vai ficar bambu. E aí, a gente vai precisar de quatro desses, tá? Essas daqui têm 1 centímetro e meio de espessura, tá? Só pra vocês terem uma noção. Só esses aqui que são maiores. E aí, a gente vai precisar de quatro desses. E aí, a gente vai precisar de quatro desses. Prontinho, gente. A estrutura dele tá pronta. Agora, eu vou fazer o acabamento, né? Que não vai ficar desse jeito, né? Então, eu vou colocar a fita de borda aqui em volta, ó. Aqui dentro também. Aí, aqui, ó. Esse início do meio, eu quero pintar aqui de branquinho por fora, sabe? Que eu não tenho a fita, né? Então, eu vou pintar de branquinho. Mas, o restante, eu vou colocar a mesma fita que tá aí, né? Dessa madeira. Que é esse... Essa madeirinha aqui, né? Então, acho que vai ficar bem bonitinho, ó. Aí, eu fiz um estilo diferente, né? E eu gostei bastante. Aí, vamos ver agora, né? Colocando o acabamento, eu vou colocar um fundo aqui atrás também. Colocando o acabamento, eu vou colocar um fundo aqui atrás também. Colocando o acabamento, eu vou colocar um fundo aqui atrás também. Colocando o acabamento, eu vou colocar um fundo aqui atrás também. Colocando o acabamento, eu vou colocar um fundo aqui atrás também. Tchau, tchau. Tchau. E prontinho, já temos, olha só, o resultado final. Gente, eu tô apaixonada. Ficou muito mais lindo do que o que eu tinha na minha cabeça, assim, sabe? Eu amei demais toda a composição, assim. Ficou bem diferente, né? E, assim, ficou muito, muito bonito. Sério, eu tô apaixonada. Eu tô aqui na porta e eu não consigo sair daqui porque eu quero ficar olhando cada detalhe, sabe? Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vou passar aqui rapidinho, né? Pra vocês verem o resultado final. Mas, ó, coloquei a minha mesinha de capiceira desse lado. Essa daqui eu comprei na Shopee. Eu vou até deixar o link na descrição pra vocês. Aqui na descrição do vídeo de onde eu comprei ela, tá? E a que eu fiz, eu deixei ali do outro lado da cama. Aí, aqui, ó, eu coloquei um livrinho, coloquei o meu umidificador do Terra, né? Ali tem o controle do ar-condicionado, o controle da televisão. Coloquei um vasinho, coloquei a foto minha com o meu namorado também. Aí, aqui, eu fiz uma composição na cama com o que eu tinha aqui em casa, né? Então, esse jogo cinza, que, na verdade, ele é dupla face, ó. Ele tem o lado cinza e o lado rosa. Eu comprei na Shopee também. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês também. Aí, aquelas almofadas ali com a capa de crochê, foi minha mãe que fez e eu coloquei ali também. Achei que ficou bem bonitinha essa composição, mas com o tempo eu quero investir em jogos de cama. Eu tô precisando, sabe? Investir em jogos de cama diferentes, porque eu não tenho. Inclusive, cobre leito, esse é o único que eu tenho. Então, eu preciso fazer isso. Aí, ali em cima, eu coloquei a prateleirinha, ó. E aí, eu quis colocar algumas plantinhas lá em cima. Gente, ficou muito lindo, né? Com o tempo, eu vou trocar esses vasos, comprar umas plantinhas diferentes. E uma coisa que eu percebi, eu vou ter que comprar mais uma mão francesa também pra colocar ali no meio, ó. Porque como eu quero colocar esses vasinhos, o peso vai acabar entortando, sabe? Então, eu vou comprar mais uma mão francesa e depois instalar. Só aqui no meio pra ficar mais firme, que aí eu acho que não vai ter problema nenhum. Mas, gente, olha que lindo que ficou esse tom de azul no fundo, né? Eu queria um verde e acabou saindo esse azul. E eu achei que ele ficou perfeito, sabe? Talvez, se ficasse verde, não ficaria tão bonito quanto ficou. Sério, eu tô apaixonada, apaixonada. Aí, eu coloquei uns livrinhos, coloquei uma velhinha ali pra decorar também. Aquele meu cachepô de fio de malha que minha avó fez. E aí, aqui do outro lado, ó, ficou a mesinha de cabeceira que eu fiz junto com vocês, ó. Aí, ali eu coloquei a estátua do Buda, né? Ali tem uns livrinhos que eu coloquei também. Um vasinho de flor branco. Gente, ficou muito bonitinho, né? Eu gostei bastante, ó. Sério, eu tô apaixonada. Aí, eu coloquei também essas luminárias aqui, né? Porque eu já tinha elas aqui em casa e eu achei que ficou muito bonitinho assim, ó. Uma de cada lado da cama. Só que o meu problema aqui é que eu não tenho tomada, gente, do lado da cama. Eu preciso, no futuro, chamar um eletricista pra puxar uma tomada aqui e uma ali. Aí, vai ficar perfeito, sabe? Enquanto isso, eu vou ter que ligar uma extensão, tanto desse lado quanto desse. Eu tenho uma tomada aqui dentro do guarda-roupa que eu consigo... Que, inclusive, ó, eu tô ligando aqui o umidificador e dá pra ligar essa lâmpada aqui também. Essa daqui, eu tenho uma tomada aqui, ó. Então, eu vou ter que ligar na extensão aqui quando eu quiser ligar, sabe? Mas o ideal seria, no futuro, chamar um eletricista pra colocar duas tomadas do lado da cama. Que aí, ia ficar perfeito também, né? E aí, ia ficar perfeito também. Pessoal, mas então é isso. Acabei de tomar um banho, ó, e vou descansar um pouquinho agora porque tô bem cansada, gente. Foram três dias pra transformar esse quarto, mas vocês viram que eu fiz tudo sozinha, né? E do zero, assim, pintar as paredes, fazer os móveis. Ainda não terminou. Eu ainda quero, nos próximos vídeos, decorar a parede aqui da frente. Aqui ainda vai ter uma penteadeira, televisão penduradinha. Depois vocês vão acompanhar tudo por aqui também. Então, já se inscreve pra você acompanhar os próximos vídeos. Deixa o seu like pra mim porque ele é muito importante, tá bom? Pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas, pro canal crescer cada vez mais também. Deixa um comentário aqui também embaixo dizendo o que você achou, se você gostou da transformação, qual ideia você vai copiar aí na sua casa também. E é isso, ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus